Quadra, a gente pega mais uma energia, liga a energia do Pokémon ativo, jato de max, com 10 energias, causando um incrível de 350 girando o Pokémon ativo do oponente e ganhando mais uma partida. E aí, treinadores! Beleza, Gui aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez com um deck de Lapras Vimax. E gente, eu sei que a Lapras Vimax tá muito desaparecendo no formato, mas eu formei essa lista e a lista ficou muito interessante, porque a Lapras Vimax tem um ataque jato de max, que a gente causa 30 de dano a mais pra cada energia ligada a este Pokémon, é 90 mais 30. Então, conforme a gente vai ligando mais e mais energias, o dano vai ficando absurdo. A gente consegue dar um hit que eu, em muitos Pokémons, talvez no primeiro Pokémon que a gente for nocautear, a gente não dá um hit, a gente vai dar dois. Mas, pra finalizar a partida, provavelmente a gente vai dar um hit que eu. Então, isso que é interessante. A primeira Lapras vai ter menos energia, e a que você estiver fazendo no banco, você vai encher ela de energia, encher mesmo, até conseguir dar um hit no Pokémon ativo do oponente e nocautear o oponente fácil. Bom, como vocês podem ver, a gente usa bastante energia de água no deck, a gente usa 14 energias de água, isso é bastante mesmo pra um deck, a gente não tá muito acostumado a ver a quantidade assim hoje em dia. Recentemente, a gente viu o deck de fogo fazendo isso, só que depois da atuação de soldadora, então a gente parou de ver tanta energia assim no deck só. Mas, a ideia é a gente usar Eldegoss, com elevação de algodão, e procurar duas energias baixas no baralho e colocá-las na nossa mão. E ligar essas energias com o Frozmoth. Quantas vezes desejar, durante o turno, a gente pode ligar uma energia de água na nossa mão a um dos nossos Pokémons de água no banco. Então, a gente usa dois balões de ar e duas substituições justamente pra ajudar caso a gente queira trocar a nossa lapras ativa, descer a lapras ativa pra ligar a energia e depois subir ela de novo. Então, substituição balão de ar a gente usa dois dois, que é bem importante, que substituição a gente troca o Pokémon ativo pro nosso do banco. E o balão de ar é o Kujiko, o qual o Pokémon tá ligado é dois a menos. Então, é bem importante essas duas cartas. Uma coisa que tem importante falar também, o Kujiko do Eldegoss é apenas uma energia, e como a gente vai querer ligar as vezes a energia com o Frozmoth, a substituição é mais interessante porque a gente pode dar a substituição, por exemplo, o Eldegoss, e ligar com o Frozmoth e gastar uma dessas energias pra ligar no Eldegoss e recuar. Então, isso é bem interessante também. A gente também usa um Corbat V, com artefato sombrio, que quando a gente joga esse Pokémon da mão pro banco, a gente compra até seis cartas na nossa mão. A gente não usa muito Pokémon, então o Corbat não atrapalha tanto no banco, isso que é interessante. Mas, além do Eldegoss, pra puxar na gente, também tem o Bade Profundo, que a gente procura duas energias de água no nosso deck e coloca na nossa mão. Ah, o Corbat a gente só tem que tomar cuidado, porque ele é um Pokémon de dois prêmios. Às vezes, no jogo, a gente vai começar perdendo, por exemplo, uma Goss Fluor ou um Snow no segundo turno, e a gente já tá com um prêmio a menos. Se a gente perder uma lá pra Z-Max, a gente consegue descer outra, tranquilo. A gente não precisa se preocupar muito, porque até um planeta causar 320 dano, às vezes é bem complicado. Agora, se o oponente puxar o Corbat, 180 dano, é um dano baixo. Então, ele consegue nocaute a fácil, o Corbat, então toma bastante cuidado na hora de usar esse Corbat, na decisão de usar esse Corbat. A gente usa a bola de nível, que a gente procura Pokémon com 90 PS ou menos e coloca na nossa mão. No caso, pra puxar a linha de Goss Fluor é o Eldegoss e de Snom, Frozmoth. Isso é bem importante, porque como a gente usa 2-2 e 3-2, a bola de nível busca bastante Pokémon, então isso ajuda bastante na partida. A gente também usa bola rápida, 4 bolas rápidas, que a gente descarta uma casa da sua mão e procura um Pokémon básico. Nesse caso, ele é essencial pra puxar as Lapras, o Goss Fluor, o Snow e o Corbat. É a única busca que a gente tem pro Corbat, então ir pra Lapras V, então essa carta também é bem importante. E em cenhas de evolução, a gente usa 3, que é pra procurar Pokémon evolução e colocar na nossa mão. Então, todas as linhas evolutivas, as evoluções a gente puxa pra nossa mão. Reciclador de Energia, que a gente baralha 5 cartas de energias e dá pelo Descartes, nosso baralho. Isso é legal, porque como a gente usa o Degoss, mesmo que a gente tá... acabou de... acabou as energias do nosso deck. A gente tem no Descartes, usa Reciclador. Reciclador é o Degoss, 2 energias pra mão e tem 3 ainda lá no deck, então isso é bem interessante. A gente também usa Marine, cada jogador em baralha pra colocar no fundo do deck. Quem joga uma linha compra 5 cartas, quem toma uma linha compra 4. Ordem da chefia, a gente puxa o Pokémon do banco do oponente e torna ele ativo. Pensa que o professor descarta a mão e compra 7 cartas. Então esse aqui é o deck de lá pros Emex, bora lá testar, eu acho que vocês vão gostar muito desse deck. Achamos o nosso oponente, bora aqui de cara. A gente perdeu a jogada no moeda, certo? O oponente vai começar. A gente começou com um Snom, ok? Bora desse aqui, a gente começou com bastante energia. Ok. E um deck de mil, aparentemente. Exatamente, um deck de mil. A gente pode usar a chamar a família aqui, porque é um pouco bombado se o baralha coloca no nosso banco. Então a gente vai puxar lápis com o chamar a família, isso é bem interessante. Caramba, 3 Genesects de gel oponente. Nossa, sacanagem isso daí. Tá aí, Meloeta. Nossa, ele vai comprar muita carta no primeiro turno. Certo. Nossa, ele vai fazer muita coisa nesse turno. A não ser que ele compre tudo, coisa que trava a mão dele, que acho que foi o que aconteceu. Caramba, ele acabou rápido, hein, essa jogada. Tá, bola de nível. Vamos puxar a Goss Flur, a gente tem dois Adegose. Snom. A gente só tem esse Frosmoth? Eu nem posso descartar agora. Tá. Então, Goss Flur. Eu já vou puxar outro Snom, porque provavelmente ele vai vir pra nocaute nesse nosso Snom ativo. Desse aqui. Bola de nível. Snom. A vantagem é que pelo menos lápis a gente vai conseguir energia, né? Então, bora descer esse daqui. Energia no ativo. Certo. Chamar a família. E vamos puxar a nossa lápis V-Shine. Mais bonita, V-Max Shine pra Izo, certo? É, tá tranquilo. Sempre que algum jogador ligar uma carta de energia da própria mão, o estádio não quebra isso. Nossa, toma bastante dano com o estádio. O meu tem 310. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. É, tornava 20, 21. 22, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 29, 30. A gente precisa de 8 energias. Nossa, bastante energia. Hum, certo. Bom, ele mesmo tirou o estádio dele. Isso é bom pra gente, porque a gente tá puxando uma carta de energia da Plitzkart, então não faz mal descartar as energias agora. Porque qualquer coisa a gente pode descartar as energias aqui com o Snom, né? É, ele já descartou pela gente. Eu vou arriscar de subir o Gostflur, porque como eu assinei uma energia pra recuar, então eu não vou me preocupar muito com isso. Ok. A gente pode evoluir aqui. Usar quadra. Hum, eu preciso de 3 só energias agora, né? Então, acho que eu vou me preocupar só com essas 3 iniciais. Dança do Gelo. Hum. Ah, então o Dança do Gelo quebra. Ah, eu não tô com o estádio, esquece. 3. Certo. Eu já vou puxar com esse borde de água, hein? Ligar 4, vai. Porque, aparentemente... É... Ele não vai vir pra um nocaute direto, então... Acho que tá tranquilo. Claro, eu preciso da evolução, mas... Acho que até aí tá tranquilo pra pegar. Hum... Eu vou finalizar, pra não arriscar muito também, eu vou ligar essa energia aqui. Pesquisa. Ok, a gente comprou o negócio. A gente só... A gente tem o recuo, né? Na mão. A gente pode... Evoluir aqui, ó. Acho tranquilo. Hum... Aqui é só 30 de dano. Eu não consegui o VMAX, né? E ele causa 210 de dano certinho. Caramba. Eu entrego o meu negócio. Elevação de algodão. Se o fluido é o negócio, tem mais uma linha. O Snow não tem Frosmoth. É. Eu acho que já posso começar a montar outra Lapras. Porque eu tenho a Arnechefe na mão. Caramba, o que que eu faço? Bom, tem reciclador também. Eu posso vir pra nocaute com essa Lapras. Esperar já nocaute na volta. E torcer pra conseguir que essa aqui tenha bastante energia. Aproveitar que eu tenho reciclador. Vamos lá. É bom que aqui volta duas, né? Pra mão. Dois... Três. Certo. Recua. Sobe. E... Looper cânico. Causando problema nocaute. A vantagem de estar nocaute na Meloita... É que depois eu posso só nocaute em um Genesect, né? Tá lá pra ZMAX. Ótimo. Ele subiu 1.000. Isso é interessante pra gente. Cranamorizador. Só vou formar o dano que a gente dá. Que é 90 mais... 3, 6, 9. Dá 18. 180. 18, 21. 21, 24. 24, 27. 27, 30. É, 8 energias mesmo. Ele provavelmente vai vir com o ataque e rajada tecnológica pra nocaute. Vamos lá. Ele usa a ordem da chefia. Tá, ele vai puxar lá pra escutar mais energia. Não, ele... Nossa, Frosmoth. Aí quebrou realmente... Toda ideia que eu tinha pro jogo. É, o que eu posso fazer agora... 18, 9, 20, 21, 21... Esse aqui é o nocaute. É subir essa lapras. Certo. Evoluir aqui. Filtrar com o negócio. Ok. Usar a ordem da chefia aqui. Energia do turno. Nossa, precisava muito de Snow rápido. Apesar que não tem o Frosmoth, né? É... Eu tenho quantas energias? Eu preciso do college, não. Não. Jato G-Max. 210 de dano. Nocaute. A gente puxa mais dois prêmios. Ordem da chefia. E o Frosmoth. Apesar do Snow, hein? Cadê o Snow? Eu tô por três e ele tá por quatro prêmios. Apesar do Faixa. Cramurizador. Começo a preparar o do banco agora, né? A lapras do banco. Deu Coroa. Ok. Cramurizador. E... Coroa. Subiu mil. Substituição de novo. Aquele valor é o Genesect. Vai filtrar mais. Certo. Grande bola. Ele puxou outro mil. Ok. Ok. Desceu. Energia. Um problema agora... É eu bater e ele usar o ataque do mil. Que embaralha o Pokémon na mão dele. Só o nevado. A não ser que eu aproveite agora... É. Acho que vai ter que ser. Eu vou aproveitar... 220 danos. Certo. Eu vou aproveitar que eu tornei de chefia na mão. Opa. Já conseguimos outro V-Max. Ótimo. Energia do turno. Filtro com o Adeloss. Certo. Posso nocautear o mil dele também, né? Não tem o porquê não. Apesar que o Genesect tinha que comprar carta. Então... Jato G-Max. Nocaute. Desenhar de dano. Puxando mais dois prêmios. Certo. Se ele não mexer na minha mão, eu digo uma partida graças às três ordens da chefia que a gente tem. Agora, se ele não mexer na minha mão, é problema. Genesect. Vamos ver. Energia atrás. Bola rápida. Ok. E golpe de fusão cruzado. Eco melodioso. 150 de dano. Ok. Eu acho que ele deve estar pensando que eu não tenho ordens da chefia na mão. Não sei. Vamos ver. Energia do turno. Ordem da chefia aqui no Genesect. Jato G-Max. E ele nem esperou. Já desistiu. Viu a ordens da chefia, DC. Mas a gente conseguiu, gente, ganhar essa partida. Porque a gente conseguiu bater nos pokémons do banco dele. Isso ajudou muito. E também por causa das ordens da chefia. Realmente, ter elas na mão fez muita diferença. Perder aqueles Frozmorphs no começo do jogo... No caso, não foi muito no começo, né? Mas perder aqueles Frozmorphs fez muita diferença. Porque a gente conseguia sim nocautear um dos mil do VMAX dele com um nocaute só. Vamos bater um hit nocaute para 330 de dano. Mas, infelizmente, ele acabou nocautear nosso Frozmorphs. Bora lá, próxima partida. Achamos nosso parente. Bora aqui pedir cara. A gente vem só jogando moeda. Acho que a gente pode sim jogar primeiro. Certo. A gente começou com o Snow. Ok. O bom... É, o ruim que a gente começou, né? Não dá para usar chamar a família. Mas, vamos lá. Finalizar aqui. Certo. Sobol. Bola de nível. Puxa aqui. Dois, um. Certo. Tem um na mão. Três, três. Tranquilo. Dez energias. Tem duas na mão. Tão para isso, duas. Certo. Puxar igual a Seflur. Vamos descer. Energia do turno. E finalizar. Vamos lá, oponente. A gente vai perder a maior ordem de Sheffia no próximo turno, aparentemente. Mas, não tem problema. Energia no ativo. Bola rápida. Bom, se ele só usasse o Convocar Esquadrão, ia ser mais tranquilo. Mas, ele já puxou o Kaliwex. Kaliwex. É, Luni. Caramba. Ah, ele usou atrás. Ok. É, depende do dano que ele está no 40 já, né? Se ele quiser vir para dar 40 de dano e deixar o meu Frosmoff só com 50 de vida. Não, eles usou Convocar Esquadrão. Certo. Dois solos. A gente comprou a Lapras. Ok. Frosmoff. A gente dá certinho aqui, hein? Dance Jello. Finalizar por enquanto. Pesquisa. Ok. É, a gente tem bastante energia, né? Então, acho que a gente pode usar incenso. Meu medo, ele vem para nocaute nesse próximo turno, que ele já desceu antes, né? Eu acabei de descer a Lapras. Acho que eu posso segurar essa Lapras. Pega aqui. Recua. Sobe o Goss Flour. Desce aqui. Dança. Só vou ligar o suficiente para lá, para as VMAX. E vou finalizar por enquanto o meu turno. Aqui não faz diferença da dano, então. Só finalizar. Vamos ver o que o componente vai fazer. Vamos ver. Recua. Subiu o Calyrex. Certo. Calyrex e VMAX. Ele causa 140, né? 250, certo. É, ele pode puxar a gente da chefia. Se ele puxar a gente da chefia, deu ruim. Balde profundo, ok. Certo. Balde profundo. Certo. Duas energias de água. Energia nativo. Ordem da chefia. E a gente agora deu ruim. Porque a gente perdeu a nossa primeira Lapras. Eu não tenho carta de compra na mão. Então deu bem ruim. Briz leu. Evoluiu. Negociações secretas. Bola de nível. Ele vai puxar mais um... Driesleu. Mais um Driesleu. É, eu seguraria um. Porque se precisar de novo, o de Ordem da Chefia no próximo turno. Negociações. E vai puxar um... E vai puxar um... Uma Melanie. Certo. E lança longa max. Causamos 150 de dano nocaute. Então a gente agora vai... Subiu o... Frosmoth, né? Eu puxei o que é gratuito mesmo. Pra não ter que ficar pensando tanto. Energia de água. Sobe uma Goss Flor. Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou usar aqui. Pra puxar o negócio. Mas é pra filtrar a carta do deck. Porque senão a gente... Vai perder muito rápido aqui a partida. É uma parte dessa partida que a gente já tá perdida, né? Porque... É... A gente não conseguiu a lápis no primeiro turno. Isso atrapalhou bastante. Certo. E vamos finalizar. Vamos ver se eu ponho de jogar. Bom, ele tem Melanie na mão. Ah, ele tem Suicune, ó. Interessante. Melanie. Energia. Energia nativo. Evoluiu. Inteleon. Gatilho rápido. Vai com certeza focar no negócio. Imaginei. Porque é quatro hits só. Se ele descer mais um, é só dois turnos. Pra não cautear, então. Quatro. Três. Dois. Um prêmio. Fica certinho com um. Usou rede. É. Evoluiu. 20 de dano no negócio de novo. Se tiver outra rede, é rede de novo. Mas acho que não. Porque senão eu ia ficar só com... Suaba na mão. Certo. Sobe aqui o Frosmoth. Caramba. Bem, eu tô usando o negócio pra filtrar e não consegui filtrar bem ainda. Recua. Entrago o Frosmoth. Finalizar. Bom, nem tem como, mas tem muito mais o que eu fazer, né? Agora vai pra dois prêmios. Primeira partida em compensação. O quão acente ela foi, essa aqui dá pra mostrar o quão péssima ela tá sendo. E dá pra mostrar as duas faces do deck. Que quando... Tudo bem que o oponente conseguiu... A knockout é muito rápida lá pra Zvi, né? Conseguiu puxar tudo. Mas a gente tá realmente muito travado com só energia na mão. Isso é bem comum de decks que usam bastante energia. Certo, Drizzly. É, a melhor jogada que ele pode fazer... Agora... Era, era isso mesmo. Usar a ordem da chefia. Knockout é o negócio com o Inteleon. E ganhar a partida dessa maneira. Vamos ver se é isso mesmo que ele vai fazer. 40 de dano. Tem outro? Não tem. Longa Max. 130. Knockout. Próximo turno independente do que eu descer. Ele knockaltei aqui e eu sou knockalteado. Então, não tem nem mais o que fazer. Até posso tentar aqui, mas... Elevação de algodão aqui... Realmente, gente... Ó, a gente tinha bastante... Maneira de comprar lápis. A gente tinha a bola rápida. A gente tinha a Marine pra usar. Pes de professores. Só que a gente não comprou. Então, realmente, a gente travou. Deu azar. Então, bora lá pra próxima partida. Eu vou até conceder essa daqui porque, realmente, já era. Bora lá. Achamos o nosso ponente. Bora aqui pedir cara. E a gente perdeu a jogada. O ponente vai escolher quem vai primeiro. O ponente começou. Começar com o Snom. Vai, vai, vai. Cara, a gente começou muito bem. Snom. Pode descer tudo já. A gente precisa de tudo mesmo. Finaliza. Stone Journey? Será que o Stone Journey bate quanto? Com 150, 20... Interessante. Acho que a gente pode... Viu de Lapras. Acho que bala rápida é uma bala de nível pra puxar um Crobat. E na outra puxar mais um Snom. Pode ser. A gente não tem Covert. Ok. É. A gente tá numa eminência de travar novamente aqui nessa partida. Acho que tudo bem puxar mais uma Glossy Flor. Glossy Flor. Esse aqui. Bola rápida. Para Snom. Certo. E vamos descer aqui. Finalizar. Bom, saindo da Coat ao Snom, vou entregar a Gossfur. Um próximo. Ter esse Pokémon vindo. Interessante, hein? Stone Journey mesmo. 200 de dano. E... Causa... Como que é o... Ataque do Vimex? Primeiro. Ligue uma card de energia da sua mão dos Pokémon. Se fizer isso, cure 120 de dano daquele Pokémon. Ah, que legal. Bom, resumindo. Acho que a gente vai ter que vir pra... Um hit só no caute, né? Bom, a gente conseguiu comprar Lapras, Vimex e Amarine. Bora, Amarine. É. Não foi tão interessante essa Amarine. Mas a gente já pode evoluir um negócio. Já pode usar elevação pra filtrar mais o deck. Torcer pra comprar logo um Frasmoff. Certo. E já começar a ligar energias na Lapras. Talvez eu tô indo jogar. Evoluiu. Eu preciso de 8 energias novamente pra causar 330 de dano. Descoberta da Aventureira. Mais Stone Journey. É com pod Stone Journey, é isso? Se sim, que loucura. Minha vez de jogar. Mais energia. Bora puxar mais energia. Vamos lá, o negócio. Atrás mais. Finalizar. Bom, agora ele vem pra nocaute, né? Vem de dano. Aí eu posso subir agora se for porque ela tem um de Kujeku. Então... Certo. Usou a Amarine. Tomara que a gente compre alguma coisa boa nessa Amarine. Vamos ver. A gente vai comprar... Incense de evolução. Ótimo. Uma Amarine. 200 de dano. Certo. Bom, vamos fazer o que eu falei. Sobe a Gossflor porque tem apenas um de Kujeku. A gente pode... Primeiro essa energia aqui. É o Delos. Puxa duas. Certo. Incenso. Frosmoth. Eu acho que tá interessante descer de novo o Snom. Porque se ele nocaute é uma Frosmoth com uma ordem da chefia. Pelo menos já tem um Snom pra fazer o próximo. Desce aqui. Dança de Gelo. A gente já tem quatro energias. Falta quatro. Será que a gente vai conseguir? Marine. Nossa, foi por pouco até. A gente conseguiu já... Outro Lapras. Vamos... Recuar aqui. Acho que a gente pode começar a preparar... Lapras do Banco. Mais interessante. Evoluir aqui. Elevação de algodão. Doze energias. Certo. Dança. Certo. Finalizar e usar jato G-Max. Causando... É... 210 de danos. Uma vez eu ponho em jogar. Bom. Próximo turno a gente tá puxando duas seis. Depende do que a gente comprar. Ah, ele vai curar 50 de dano. Ok. Picolé. É um deck de cura, resumindo. 20. E deu cara. Ok. Picolé da sorte novamente do oponente. E... Vai dar cara de novo. Deu cara. Ok. Picolé da sorte. 20. Deu cara. Picolé da sorte. 20. Deu coroa. Ufa. Achei que isso ia curar tudo. Produção fácil completa. Energia. E marina. Putz. A gente perdeu a Frosmorph. Pô. Vamos ver o que a gente vai comprar. Ok. Não foi uma mão tão boa. Mas a gente tem substituição. Agora. Curou 20 de novo. Meu Deus. Vamos lá. 20. O que a produção fácil faz? É... Se jogar na atividade, sabe? 20 de dano a menos de ataca aos pokémons do seu oponente. Ok. Acho que eu vou fazer a jogada menos improvável. Que é ir para o nocaute direto. Agora eu estou precisando de... 6... É... 7 energias. Então eu já posso... Eu não sei se é mais fácil entregar isso daqui. Acho que sim, né? Subiu o negócio aqui. Substituição. Elevação de algodão. Certo. Rola de nível. Frosmorph. Tá. Eu tenho as duas recuperação. Frosmorph. Esse aqui. Uma, duas, três, quatro. Puxa aqui, duas. Energia nativa para recuar. Frosmorph. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Certo. E esse aqui pode ligar aqui. Já começamos a preparar essa labras. Marine. A gente puxou reciclador, balde profundo. Ótimo. A gente pode recuar aqui. É... Só tem duas energias. Eu não lembro quantas energias tenho ainda. Acho que tinha três, né? Não, só tinha mais uma. Pô. Certo. Dança. Ok. Finalizar. E vamos lá. Jato G-Max. Causando... Trezentos de dano. Knockout. E vamos puxar... Um Crobat. Uma ordem. E outra ordem. Caramba, puxou duas ordens. Bom, então a máscara tá... É... Vim de dano a menos do ataque. Tipo, com o seu oponente. É, eu preciso de nove energias agora, então. Descoberto da aventureira. Stone Journeys. Desceu uma quadra. Isso é bom pra gente. Porque eu tô puxando mais uma energia daqui agora. Energia no ativo. E minha vez de jogar. Consegui a substituição. Então... Eu posso usar... Aqui eu tenho só duas energias, né? É... Substituição... Só que pra você recuar, eu não consigo... É, eu não tenho energia. Aqui eu vou ter sete... Oito, nove. Nove nocaute, né? Então... Eu posso usar... Só que eu vou ter que descartar uma... Ah, eu ligo da mão. Não, mas eu vou ter ligado uma da mão já. Eita. É, recuo a Lapras, né? É isso. Pega duas aqui. E... Recuo essa Lapras. Substituição. Calder Goss. Elevação. Puxa duas. Duas energias. A gente usa... Dança de Gelo. Liga aqui. Liga aqui. Certo. Recua. Sobe a Lapras. Quadra. A gente pega mais uma energia. Liga a energia no Pokémon Ativo. Jato de Max. Com dez energias. Causando um incrível de 350. Girando o Pokémon Ativo do oponente. E ganhando mais uma partida. Bora lá pras considerações sinais do deck. Bom, pessoal. Esse aqui foi o deck de Lapras e Max. E, gente. Como todo bom deck que usa muita energia. É normal esse deck travar. Por isso que a gente usa quatro pesquisas. Quatro Marines e um Crobat. Pra tentar evitar que trave no máximo. É... Querendo ou não é o negócio. Como o filtro muito energia acaba ajudando. Querendo ou não. Como a gente tem balde profundo pra filtrar mais energia. A gente ainda acaba ajudando. Então... Esse deck é muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E espero que vocês testem esse deck. Porque ele é bem legal de jogar. Vocês viram... Nessa última partida. A gente causou 350 de dano. Em um Pokémon. A gente pode causar mais do que isso de dano. Só que a gente não precisa causar também... Tanto dano assim. A mais. 350 já é um dano muito alto. A gente... Óbvio que pode causar mais. É... Só que... O Jones vai esperar que um... Um... Seja subir um Pokémon. Com 10 energias ligadas. Que vai causar 350 de dano. Porque o motivo do oponente. É muita energia. Muita energia. Só que o interessante é que a gente usa reciclado de energia. Então a gente consegue voltar bastante energia pro deck. Tem umas orações que usa a quadra. Que é o estádio que volta uma energia pra Mowingote. Usou na última partida que o oponente desceu. Então se você quiser usar esse estádio. É uma opção também. Vocês podem, por exemplo, tirar talvez uma bola de nível. E colocar o estádio. Ou tirar um balde profundo. Colocar o estádio. Fica de vocês. Se é o contrário de vocês. De colocar esse estádio ou não. Então é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. Comentem o que vocês acharam dos decks. Então é isso. Valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.